Fala pessoal, tudo bem? Nesse ano, você já sabe, o Sincor completará 90 anos. 90 anos de muitas conquistas, de muita história e que nós vamos curtir junto. Mais novidades vão vir por aí. E a primeira comemoração, estamos lançando as inscrições para o Conec 2025 de uma maneira especial e exclusiva para você, que é nosso associado e tem que ser reconhecido e diferenciado. O valor da inscrição, não se assustem, é R$ 1.280. Porém, para você que é associado e que fizer a sua inscrição de mais uma pessoa, cônjuge, funcionário-chave, colaborador-chave ou acionista, você terá uma redução para R$ 996,996 por pessoa, podendo ainda parcelar esse valor em 12 vezes, o que significa que nós vamos ter 12 parcelas de apenas R$ 83,00 para você se inscrever no maior congresso de corretores do Brasil, da América Latina e de muitos lugares também. Essa condição faz parte desse pacote de comemoração do Dia do Corretor, dos 90 anos do Sincor. Portanto, ele vai valer somente até 31 de outubro corrente. Garanta a sua vaga agora, seja um dos primeiros a se inscrever e garanta a sua participação nesse Conec 2025 que você vai passar a receber muita informação legal do que vai rolar por lá, tá bom? Estou esperando você agora para fazer a inscrição e mais, esperando você lá no EMB Conec 2025. Bora! Tchau!